FlavinhoCDS.com.net Isso é o rei do farroeste Gostoso demais Tá maneiro, tá gostoso, tá legal E assim, ó, ó, ó E o meu som tá estourado, batendo no paredão As negra tão tudo doida, tão curtindo de montão O meu som tá estourado, batendo nos paredão As negra tão tudo doida e vai descendo até o chão Tá tudo galhada, tô dando meu celular vriba Prr, prr, eu falo que é isso Nega chegando Prr, 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 nego, nega chegando Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 nego, nega chegando Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 nego, nega chegando Prr, 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 tô dando meu celular vriba E o meu som tá estourado, batendo no paredão As negra tão tudo doida, tão curtindo de montão O meu médio é estourado, batendo nos paredão As negra fica doidona e vai descendo até o chão Tá tudo galhada, tô dando meu celular vriba Prr, 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 eu falo que é isso Nega chegando Prr, 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 nego, nega chegando Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 nego, nega chegando Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 prr FlavinhoCBS.com.net O Moral de Goiânia Contato 062-99298-3795 É pra moer